Amigos em casa, um bom papo. Quando eu fiz 13 anos, minha mãe me deu uma guitarra elétrica, né? Que as coisas começaram a ficar mais sérias pra mim. E uma boa música. Trocando Miúdos é uma música muito forte pra mim, assim. Eu adoro essas músicas que contam uma história do início ao fim. E são profundas, né? Eu sou Dudu Maia e convido você a conhecer o nosso programa. A Casa do Som. Esquece, pode fingir que não foi meu. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do Pixinguinha, sim O resto é seu Trocando Miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam lá As sombras de tudo que fomos nós As marcas de amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito Meu peito Tão dilacerado Aliás Aliás Aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o neruda Que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alade E levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão De que já vou tarde Ai, 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 ai Tu, er, ur, 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 ur Tchau, 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 tchau Amém.